Neste momento de crise por conta da pandemia do novo coronavírus, também temos uma entrevista exclusiva com o presidente do Novo Horizontino. Tudo isso e muito mais a partir de agora e como sempre você pode participar com a gente aqui. Manda aí seu WhatsApp, vai, manda aí pro SBT Zap no 18991437891. Caio Esteves. E aí, Marião? Tudo bem? Aqui está o homem. Boa tarde. Tudo tranquilo? Tudo certinho. Passou? Passei. Álcool em gel aqui, ó. Álcool em gel? Cada meia hora, no máximo, já tô mandando aqui, ó. E quando eu não vou no banheiro pra lavar com sabão, né? Boa. O sabão tem que lavar também. Não é só o álcool em gel, o sabão também. Tá se hidratando? Sem dúvida. Tá, tomando uma aguinha. Ó, toma aquavita aqui. Lógico. Tá certinho, tá bom? Lógico. Tá aqui, já coloco aqui pra você depois. Tô tomando, fica tranquilo. É isso. Vamos nessa, gente. Olha, mais uma pessoa do mundo do futebol utilizou as redes sociais pra dar um recado em relação à pandemia do novo coronavírus. O treinador Wanderlei Luxemburgo postou um vídeo no Instagram onde sugere uma ação aos governantes. Vamos dar uma olhada. Tentando colaborar aí com ideias, né, nesse momento de pandemia e de crise mundial, uma solução que poderia ser muito bem feita por todos os governos, pelo governo federal, pelo governo estadual, pelas prefeituras, seriam os hotéis que estão todos aí à deriva, que não tem turismo, não tem nada. Ninguém tá fazendo nada, ninguém tá ficando em hotel, tem uma opção de hotel recebendo mensagem, muitos hotéis aí fechando. Seria pegar o governo federal e distribuir dinheiro pro Estado da União e o Estado distribuir pras prefeituras e alocar esses hotéis pra poder fazer UTIs. levar os apartamentos e higienizar todos eles e vai preservar esses hotéis, o CNPJ desses hotéis e botar as pessoas que precisam, que estão no grupo de risco, fazer as UTIs, fazer isolamento, fazer recolhimento das pessoas. Acho que é uma ideia muito boa, ao invés de ficar gastando dinheiro fazendo esses campos por aí nos estádios, acho que se alocasse os hotéis aí seria uma coisa muito boa. Eu daria outra sugestão, podia sugerir os hotéis pra alocar os médicos, os enfermeiros, né, que às vezes não querem ter contato com os familiares, um lugar pra eles serem o local de descanso dos médicos. Legal, boa ideia. É, acho que sim, os estádios, existe uma questão envolvendo os estádios, depende muito do lugar, né. No Paquemô, eu acho que foi uma boa iniciativa do governo, mas tem estádio que não tem aquela estrutura exatamente adequada pra receber, então tem que ser escolhido com muito cuidado. Na Europa a gente vê acontecendo mais isso, Mário, porque os estádios lá são de primeiro mundo, são estádios com estrutura, estádios que conseguem, fora jogos de futebol, recebem eventos. No Brasil a gente tem alguns, não são todos. Então tem que ser bem escolhido isso também pela questão de higiene, pela questão da estrutura. Mas a questão dos hotéis eu acho que é uma boa ideia do Luxemburgo, é que cedeu melhor ainda, com relação ao aparente do pessoal da saúde, que é o pessoal que tá na linha de frente desse combate todo, né. Acho que seria bem bacana, tudo que vem vindo de boas ideias, acho que é legal o governo tá avaliando pra ver a possibilidade de fazer isso, né. É isso aí, tem navios também que o pessoal tá usando, de ter um navio na Europa, acho que ele ia ancorar até esse fim de semana na Itália, em Gênova, que ele cabe mil pessoas, mil leitos lá, acho que é bem legal. O pessoal tá tomando atitudes muito boas nesse momento, a gente tá vendo pelo menos isso, né. Bom, vamos lá, vamos agora bater um papo, falar com o presidente do Novo Horizontino, o presidente Genilson Rocha Santos, e falar um pouquinho em como que tá esse momento aí de coronavírus, como é que tá a estrutura do Novo Horizontino pra esse momento. Olá, presidente, muito boa tarde, seja bem-vindo ao nosso SBT Spot, e gostaríamos de saber como é que está o Novo Horizontino nesse momento, como nós aqui, nessa expectativa de volta do futebol. Boa tarde, boa tarde, boa tarde, é uma satisfação falar com vocês e com ação do clube também, né. Um momento tão delicado como esse, o Novo Horizontino não está presente do que tá, ou o que é pra citar o restante do país. Estamos com as atividades todas paradas, a nossa equipe de atletas, comissão técnica e funcionários todos em casa, como é para se estar, porém, é claro, na expectativa, como todos, de que tudo possa voltar ao normal o mais rápido possível e para isso é preciso que cada um faça a sua parte. E o Novo Horizontino está procurando fazer a parte que cabe ao clube com todo o profissionalismo, com toda a dedicação, com tudo aquilo que convém estarmos fazendo. Caio, Genilso, boa tarde. Eu queria ter uma dúvida sobre a questão dos contratos, falando especificamente do futebol, né? Eu vi uma reportagem hoje falando que o Santo André, que é o primeiro no Campeonato Paulista, 22 jogadores dos 26 do Santo André, eles estão com contratos para vencer. Então, talvez, na hora que retornar as atividades do Campeonato Estadual, o Santo André esteja praticamente desmanchado. E além da questão do estádio, que pode servir também para leitos, e aí o Santo André pode não ter o estádio. Como o Novo Horizontino está com relação ao futebol, aos contratos dos jogadores, já que o Novo Horizontino também tem um calendário da Série D, né? É claro. Temos, diferente da equipe do Santo André, nós temos o calendário da Série D. Cabe lembrar que o elenco de Série D é um elenco, mesmo que você obtenha parte de atletas que fazem parte de um Paulistão, na sua totalidade não é o mesmo elenco que vai para uma Série D. E isso é claro. Ocasiona que alguns atletas tenham o contrato terminado, e isso é particularidade de cada clube, né? Eu vejo que é uma dificuldade, sim, de um modo geral, para os clubes menores, que não têm as divisões do brasileiro, e isso insere diretamente na sequência da competição. É um problema que cada clube vai ter que remediar de acordo com aquilo que puder ser feito. É claro, uns vão pagar mais que os outros, sem dúvida. Presidente, a minha pergunta agora é no âmbito torcida, estádio, jogadores, como que é, como que está sendo para gerenciar tudo isso, né? Porque a gente tem muitas famílias envolvidas. A gente fala em jogador de futebol, a gente fala em massagista, a gente fala em médico, a gente fala no próprio presidente. A gente quer saber como que é gerenciar tudo isso, que todo mundo fica angustiado, principalmente financeiramente. Como é que está sendo o trabalho de gerir isso tudo? É um trabalho dedicado, é um trabalho onde requer, ao mesmo tempo, compreensão de todos, um direcionamento da maneira que todos possam perder o menos possível. Esse conceito tem que ser adotado por todos. Não pode uma pessoa só ou uma entidade só pagar o preço do todo. E para isso a gente, como clube, procura ser muito coerente, atendendo, é claro, cada um de acordo com a sua necessidade, procurando fazer com que cada família, cada funcionário tenha o andamento da sua vida o mais próximo da normalidade. Cabe lembrar que dizer que tudo vai seguir normalmente, não tem como, mas tem como ser amenizada muitas situações, fazendo com que todos possam conseguir seguir adiante. Ninguém vai ficar abandonado ou ninguém vai ficar deixado de lado. Porém, todos, de maneira conjunta, é claro, dentro da condição, vai ter que abrir mão de alguma coisa. E para isso, nós procuramos passar de maneira clara, de maneira que se tenha o entendimento, para que possamos todos fazer a nossa margem de esforço, para que as coisas possam seguir adiante. Eu vejo que essa é uma postura referente ao nosso próprio país. Se o país como um todo não for solidário e não tiver o entendimento, nós teremos apenas uma parte seguindo adiante. A grande maioria vai ser deixada para trás. Eu acho que isso não pode ser visto desta forma em segmento algum. E o clube, por sua vez, é um clube onde se procura fazer as coisas com ordem, as coisas com profissionalismo. E até por isso, nós estamos adotando essa postura diante de todos os nossos funcionários, independente da função. Porque o atleta é importante muito, mas a nossa cozinheira, o nosso segurança, o pessoal que cuida do gramado, todos, como seres humanos, somos importantes. Maravilha. Quero agradecer o presidente Genilson Rocha Santos pela participação aqui no nosso SBT Sport. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado também pelo como o Novo Horizontino abre as portas aqui para as nossas equipes, para a gente fazer as coberturas, as transmissões. Muito obrigado. E tem sempre um canal aqui de comunicação ao lado da sua equipe. Tá bom, presidente? Muito obrigado. Muito obrigado. O clube agradece também. Vocês sabem que são muito importantes para nós, porque nós, como clube, precisamos muito divulgar o conceito e aquilo que é feito com o clube. O Novo Horizontino agradece sempre também a abertura que temos diante desse importante veículo de comunicação. Obrigado. Valeu, presidente. É isso. A gente vai ter um papo aqui com o presidente do Novo Horizontino, falando um pouquinho da realidade que está acontecendo lá em Novo Horizonte. Bom, a gente continua aqui falando, mas daqui a pouquinho, né? Vamos para o intervalo? Bora. Vamos tomar um. Então, vamos tomar. Vou tomar aqui, ó. Vou tomar uma aquavita aqui agora. A gente volta já. Aguenta aí. E a gente está de volta aqui no nosso SBT Sport. E os clubes brasileiros precisam realmente conseguir negociar com os atletas. Segundo o jornalista Mauro César Pereira, publicou no blog dele, na UOL, os valores das maiores folhas de pagamento do futebol brasileiro. São apenas os números registrados em carteira no regime de CLT, certo? Sem o direito de imagem, que aumenta aí mais 40% por jogador. Vamos dar uma olhada nas 10 maiores folhas de pagamento do Brasil? Põe na tela aí, Califa. Vamos lá. Vamos mostrar. Meu Deus do céu, hein? A briga aqui no primeiro lugar é dos dois maiores torcidas, dos dois maiores times do Brasil. Em número de torcidas, não é? Que é o Corinthians, com 8,8 milhões de reais de folha salarial CLT. O Flamengo também está empatado. 8,8. Acho que foi por ordem de vogal, de sei lá o quê. Mas com o Corinthians e o Flamengo aí. Ordem alfabética. Ordem alfabética. Boa. Vamos lá. Terceiro lugar, o Palmeiras. 8,8 milhões e 200 mil reais de folha salarial. Em quarto lugar, o Inter de Porto Alegre. 6,3 milhões de reais de folha salarial. Olha o degrau que já tem, né? Meu Deus, hein? Olha o degrau que já tem no Palmeiras para o Inter. E o Corinthians não está jogando tudo isso, hein? Para ter isso de folha salarial. O São Paulo, mesmo com esses números de Daniel Alves, de Pato, tem aí em quinto lugar, 5,1 milhões de folha salarial. O mesmo também do Atlético Mineiro. Em sétimo lugar, 4,8 milhões de reais vem o Santos, de folha salarial. Em oitavo lugar, o Grêmio. 4,3 milhões de folha salarial. Em nono lugar, 3,6 milhões é o Bahia. Em 13,5 milhões de reais, o Fluminense. E isso a gente está falando de folha salarial com a carteira lá na carteira de trabalho. Está faltando ainda o contrato de imagem. Porque aí que se a gente juntar a CLT, o contrato de imagem, o Flamengo salta. O Flamengo salta, o Palmeiras salta também. Tem uma diferença muito grande. Não significa exatamente o valor gastado para os clubes. Exatamente. Com o salário de jogadores, esse aqui. Esse aqui é o valor em carteira, como a gente já falou. Se você colocar, Mar, mesmo assim, o valor em carteira que o Corinthians paga para o elenco atual é muito alto, perto do que a gente tem hoje, tecnicamente falando. É um time, para mim, é um time médio. Não é um time que briga por título brasileiro, por exemplo. Que vai chegar, já caiu no Libertadores. Talvez a Copa do Brasil pode até chegar, que é mata-mata. Mas se você comparar, fizer a comparação com o Flamengo e o Palmeiras, que tem jogadores de Europa, jogadores muito mais valorizados. Acho que o Corinthians, pelo menos na CLT, a gente pode imaginar que paga salários superfaturados. Sem contar que o Corinthians tem teto, né? É 400 mil, né? Tem, mas... O Corinthians tem um teto salarial, gente, de 400 mil reais. Tem, mas não tem, né? Tem, mas não tem. Mas assim, a média, a maioria dos jogadores ganha 400 mil reais. Aí eu não sei qual que é a CLT e qual que é a... O caso do Daniel Alves é um exemplo interessante, porque a CLT do Daniel Alves não é tão alta, já o direito de imagem é muito alto. É aí que o salário dele ultrapassa um milhão de reais. Então, por isso que o São Paulo também está um pouco mais abaixo no meio da tabela de colocação. Mas se você olhar o Corinthians, a questão do teto, o Corinthians deixou faz um tempo já de cumprir rigorosamente esse teto, né? O Luan, por exemplo, 600 mil reais por mês. Então, dá para você já imaginar que o Corinthians não está obedecendo muito, até pela questão de ter um elenco competitivo. Por enquanto, na minha opinião, está pagando muito pelo elenco que tem. E direito de imagem, para você que não entende, ele tem esses 40% a mais ainda no salário. O que acontece? É o direito do time usar a imagem dele em várias coisas, né? Em publicidade, jornal, TV, rádio, né? O direito que ele tem de fazer dinheiro ali, camiseta, usando o nome do atleta. Isso, rede social. Exatamente. Enfim, toda a publicidade em volta do que tem o atleta, ele ganha em cima daquilo ali. Exatamente. É a imagem dele. Então, já tem um valor ali. Para poder explorar a imagem do jogador, seja qual for, o clube tem que fazer um pagamento que é negociado uma negociação mais direta, não é tanto obedecendo legislações. É por isso que a gente vê salários tão altos no futebol, né? É uma negociação ali mais feita entre o clube e o jogador mesmo. O caso do Daniel Alves é um exemplo claro disso. Exatamente. Bom, muito se fala nos rumos que o futebol deve tomar após a paralisação. Segundo o jornal espanhol Marca, membros da FIFA se reuniram com representantes da Associação de Clubes Europeus e da Federação Internacional de Jogadores Profissionais. E a reunião serviu aí para que a entidade máxima propusesse algumas soluções para a parada. Dentre elas, os jogadores negociam uma redução considerável de salário, a decisão não linear, os salários maiores sofreriam maior redução. E os clubes europeus não vão poder rescindir com os atletas e treinadores enquanto os campeonatos estão paralisados. A criação de um fundo econômico com o intuito de manter a estrutura do futebol atual e também um outro problema encontrado é o término de muitos contratos no dia 30 de junho, fim da temporada europeia e a entidade propôs uma renovação automática pelo período em que o futebol ficou paralisado. Então, se o futebol ficou paralisado três meses, tem uma automática de 90 dias. Uma renovação automática, né? Acho válido, acho que as decisões da FIFA nesse acordo são muito inteligentes até. Até a questão da redução salarial, quem ganha muito vai reduzir mais do que quem ganha pouco, reduz um percentual um pouco menor. Acho que aí sim você consegue trazer um equilíbrio, tanto para o clube que consegue estabilizar financeiramente, quanto para o jogador que deixa de sofrer tanto. É igual a gente tinha falado aqui do futebol brasileiro, né, Mário? Não adianta você tirar 25% do salário de um jogador de Série A que ganha 300, 400 mil e também tirar 25% do salário de um jogador de Série D que ganha 5, 4. Então, aí você já tira muito desse jogador que ganha menos, né? Acho que fazer essa distribuição melhor desses jogadores que têm um piso mais alto do salarial é muito coerente. Acho que a FIFA é certa. Tomara que dê certo na negociação de clube a clube, porque é exatamente isso que a nota fala. No meio da temporada, na hora que acabar, é no meio do ano, né? O fim da temporada europeia é no meio do ano. É o contrário aqui do Brasil. Então, aí você já tem muitos contratos que estão sendo finalizados, assinaturas de pré-contrato, aí já fica complicado. Em meio à crise, uma notícia muito interessante na Holanda. Um jogador do Ajax, de Amsterdã, voltou do coma. Olha só. Depois de dois anos e nove meses, o jogador holandês Abdelak Nouri, conhecido como Eppi, tinha 20 anos em 2017. Ele sofreu uma arritmia cardíaca no dia 8 de julho, durante um amistoso da pré-temporada do Ajax contra o Werder Bremen da Alemanha. Em entrevista à TV holandesa, o irmão do jogador disse que ele recuperou a consciência, está em casa, mas depende dos cuidados dos familiares. Ele se comunica através das sobrancelhas e franzindo a testa. Muito legal, né? Que notícia legal. Uma notícia legal pra caramba. Acho que do cenário esportivo de ontem pra hoje foi a notícia mais bacana que a gente leu, Mário. Não está tendo muito movimento, então saber que o Nouri, ele foi muito falado na época, por ser tão jovem e ter tido esse problema, ele foi muito comentado o assunto. E até então ele estava desacordado, estava em coma, não tinha reação nenhuma. E a gente vê ele despertando aí e tomara que a presente melhora, muito bom. Melhor ainda é porque o Ajax manteve a família durante esse período todo e vai manter ainda durante um bom tempo. Dando uma assistência bem bacana. O Ajax é um exemplo, pra base é um exemplo. Falou que vai manter durante um período que ele jogaria como profissional. Isso. Muito legal. Vamos pra tela, vamos pro WhatsApp. O Alessandro de Fernandópolis. Esporte em geral está complicado. Está parado, meu amigo Alessandro. A gente tem essas notícias aí que está pipocando, viu, garoto? Tem mais aí? O Matheus Avelino, de Valparaíso. O Santos, quando voltar a jogar, vocês acham que vai ser um bom time? Manda um abraço pra Valparaíso. Alô, Valpa! Aquele abraço pra Valpa aí. Um abraço. E Matheus, olha, acho que ninguém vai voltar voando assim. A gente tem que esperar um pouquinho, vai demorar um pouquinho pra pegar no breu de novo. E o Santos, prejudicado, né? Prejudicadíssimo. Estava crescendo, a hora que estava crescendo, teve que parar o campeonato. Exatamente. Tem mais? O Vitor Yuri de Andradina. Boa tarde. O Caio tem toda a razão sobre o Corinthians. É um time mediano. Boa, Vitão. Isso aí. Paga muito, paga muito salário, muito alto. A Carol de Prudente. Meu filho ama assistir vocês. O nome dele é Davi. Põe o Davi aí na tela. Olha o Davi. Boa, grande Davi. Ó, com a camisa da Juve. Camisa da Juventus ali, ó. Cê tá doido. Boa. Sensacional. Show de bola. Um abraço pra rapaziada. Se você quiser rever o programa, ele tá disponível lá no tela2.com.br na versão completa. Ó, se cuida aí, hein. Fica em casa. Só saia mesmo, se tiver mesmo necessidade extrema. Mas fica aí. Se cuida. A gente quer você com saúde. Bom fim de semana. Tchau. 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 Obrigado.